de 30 dias vocês tanto fazem pela casa, correndo pela casa, eles sentam na mesa de adiantar para comer, eles passam um cafezinho pela manhã, levam os cachorros para passear, dão uma peneiradinha na piscina, como é que funciona? Porque os meus bebês de 30 dias, eles fazem basicamente três coisas, agora eles começaram a fazer uma quarta, eles dormem, eles mamam e eles cagam, e agora eles estão fazendo time time, exercício, e tomam banho de sol, de resto, meu amigo, eles não fazem muita coisa não, sabe, eles acordam, na cadeira de amamentação, dentro do quarto deles, eles saem para tomar o banho de sol, depois eles voltam para a soneca, eles fazem o time time ali no quarto, ou na varandinha perto do quarto, quando dá, quando não está um sol escaldante, ou quando não está um frio, depois eles dormem, aí depois eles mamam, aí depois eles cagam, aí a gente troca eles dentro do quarto, aí no final de tarde eles dão uma passeada, depois eles dormem no quarto dele, tomam banho no quarto deles também, o que o bebê de vocês fazem? Me conta aqui.